Seguro Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim E se eu passar pelo vale Achar em conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim E se eu passar pelo vale Achar em conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Em teus braços é o meu descanso 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 E caio em teus braços é o meu descanso E caio em tua graça E caio em tua graça E caio de novo em tuas mãos E caio em tua graça Eu reclamo em tua graça E caio em tua graça E caio de novo em tuas mãos E seu passar pelo vale Achar em conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guardas Em teus braços é o meu descanso 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 Jesus Amém Amém